É o Murilo do Recife, tô coberto e carai Famosa do Instagram, representa quando quica A sentada dela é brava, tô gamado na bandeira Madruga tira foto, compartilha com as amigas Ela vai tirando a roupa, mostrando a marca de fita Quando posta vídeo, miserável, miores Tira foto, grava vídeo, compartilha com as amigas Tira foto, grava vídeo, compartilha com as amigas Mostra como o que tu senta, mostra como o que tu senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Mostar como o que tu senta PNB no beat, aí fica fácil É hit atrás de hit Aldair Divulgações, divulgando tudo Famosa do Instagram, representa quando quica A sentada dela é brava, tô gamado na bandida Madruga, tira foto, compartilha com as amigas Ela vai tirando a roupa, mostrando a marca de fita Quando posta vídeo, miserável miurista Tira foto, grava vídeo, compartilha com as amigas Mostra como o que tu senta Mostra como o que tu faz Na madruga, só bandido Mostra como o que tu senta Mostra como o que tu senta Sento, senta, senta, senta Mostra como o que tu senta Quico, 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 sinto, 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 sinto Posta como que tu quico, posta como que tu faz Na madruga é só bandido, posta como que tu sinto PNB no beat, aí fica fácil, é hit atrás de hit